Música Eu toda vez que fecho os olhos e que penso em fazer alguma coisa importante, eu começo a chamar os meus protetores. Eu tenho, assim, quatro protetores importantes na minha vida. Não no sentido religioso da palavra, mas no sentido espiritual da palavra. E um deles é Jesus, o outro é Buda, o outro é Shiva. E o outro é Krishna, que tem me ajudado muito nos meus retiros de silêncio. Então, por isso, eu considero eles meus protetores. E para falar de espiritualidade e virtude, eu primeiro vou falar sobre espiritualidade. Espiritualidade, para mim, é uma vivência interna profunda. É uma conexão direta com o divino, com Deus, com a paz interna, com a sabedoria interna. Seja qual o nome que você queira dar. Isso, para mim, é espiritualidade. É algo, realmente, uma conexão direta com essa fonte, que é a fonte de toda a sabedoria, de toda a nossa paz interna. E eu diferencio espiritualidade de religião ou religiosidade. Penso que, no meu entender, religiosidade, religião, tem a ver com teorias, tem a ver com teologias. Tem a ver com aprendizagem mais do que com uma vivência. Então, eu gosto sempre de separar os dois, inclusive, para mim. Não estou dizendo que um é melhor que o outro. Eu gosto apenas de separar os dois para mim. E o que é a virtude? Virtude, acho que todos nós temos um entendimento do que é a virtude. Porque todos nós aqui já vivemos uma virtude, ou estamos constantemente vivendo uma virtude, porque senão não estaríamos aqui. Virtude é algo fundamental na vida de qualquer pessoa. Nós podemos dar nome às virtudes. Nós podemos falar de bondade, de temperança, de justiça. e de amor. Nós podemos falar de muitas outras virtudes. Mas o que realmente seria virtudes? Eu gosto muito, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu gosto muito de ficar ouvindo o Krishnamurti. Porque ele tem uma mente tão profunda que eu fico, assim, extasiado com todas as palestras dele, que eu já assisti inúmeras vezes. Porque ele vai no cerne da questão. Ele diz que virtude é algo momento a momento. É aquilo que você vive aqui e agora. Nesse exato momento. Sem o passado e sem o futuro. Quer dizer, o amor, ele só pode ser vivido aqui nesse exato momento. Eu posso aprender muita coisa sobre amor, eu posso aprender muita coisa sobre coragem, mas isso não é aquilo que realmente é. Porque a palavra, ela é muito limitada para descrever aquilo em que a coisa realmente é. e a virtude, eu acho que todos que chegamos aqui hoje, pode ser que você tenha praticado uma virtude hoje durante o dia. Quem sabe você possa pensar em alguma virtude que você praticou hoje. Porque a nossa mente é muito interessante. Ela não é de catalogar muito as coisas boas que a gente faz. Ela cataloga as coisas negativas que a gente faz. Ela gosta de catalogar sofrimento, de catalogar dores, mágoas. Mas a gente lembra pouco, muitas vezes, das coisas boas que acontecem com a gente. A virtude é uma das coisas profundas que pode acontecer em alguma pessoa. Então, virtude é isso. Esse movimento, essa atitude interna que a gente tem de fazer, fazer o bem. Mas o que é o bem? Kuzamur te perguntaria o que é o bem. É algo que você aprendeu na escola, é algo que você aprendeu na família, na religião, ou em qualquer outra doutrina. O bem é algo profundo que está aí dentro de você, do qual as palavras não podem chegar. E só pode acontecer aqui, nesse exato momento. Eu sempre penso, quando a gente vai aos lugares, o nosso corpo chega, mas a mente fica do lado de fora. Não é isso? Eu noto isso comigo mesmo frequentemente, que eu vou dos lugares, e aí cheguei lá, o corpo, mas a mente ainda continua voando fora. Principalmente se tem um problema difícil para a gente enfrentar. Tem uma parte da nossa mente que adora problemas. E é uma coisa, sim, que traz para a gente uma ignorância daquilo que a gente está vivendo no momento. Toda vez que a nossa mente está ocupada com alguma coisa, preocupada com alguma coisa, nós deixamos de ver a coisa bonita que está na nossa frente. seja uma pessoa, seja o que for, seja um animal, seja uma flor. E o que é pedagogia? Se a gente for olhar no dicionário, pedagogia é a arte de ensinar e aprender. Quer dizer, aqui nós temos um aluno e aqui nós temos o professor. O aluno ensina, o professor aprende. Isso na pedagogia tradicional. Hoje está mudando muito, não é isso? Eu sempre, quando dou palestras, eu digo, e para os meus estudantes, eu sempre digo, se você tem aqui um professor e aqui um aluno, não existe aprendizagem, acabou. Porque é um papel se relacionando com o outro. Aí acabou. Se você tem um psicólogo, tem um psiquiatra, tem um médico, aqui tem um paciente, acabou. É um papel se relacionando com o outro. Enquanto um papel está se relacionando com o outro, não existe encontro. Não existe virtude. Porque a virtude só se vivencia ali naquele exato momento. E espiritualidade e virtude. Alguém disse que a espiritualidade é a metade do caminho entre a virtude e o divino, o sábio. Que a virtude seria a manifestação da nossa espiritualidade interior. Isso, para mim, faz muito sentido. De que sem virtude não há espiritualidade, sem espiritualidade não há virtude. Estou falando de virtude verdadeira, de virtude profunda, de coragem profunda, de alegria profunda, não há falsa alegria. A alegria que envolve um processo profundo da mente estar completamente em paz. O curso de milagres diz que a paz interna é a condição essencial para nós nos lembrarmos de Deus. para nós colocarmos a nossa mente sobre a condução do guia correto, do guia sábio. Porque nossa mente ela é ou ela é comandada pelo nosso ego tiranicamente, que nos leva a atacar o outro, nos leva às mágoas, nos leva ao sofrimento nos leva à dor, nos leva ao cultivo da miséria e o self ou ser superior, que é o guia que, por exemplo, no curso de milagres é chamado Espírito Santo, é o guia que nos leva a agir de maneira correta nesse mundo, não correta no sentido do que a sociedade prega. É o que Luiz Amor dizia muito bem, que ser correto porque você aprendeu por um modelo social não tem muito significado, mas é algo profundo dentro de você em que você despertou através de um trabalho interno. Ser correto é agir de maneira que você não machuque a você nem o outro. Isso é que ser correto de acordo com a sabedoria do curso de milagres. Então, espiritualidade e virtude, para mim, elas estão apenas duas palavras. A virtude seria a manifestação da espiritualidade aqui nesse nosso plano e à medida em que a gente manifesta as virtudes, mais a gente aprende sobre espiritualidade, sobre a nossa espiritualidade profunda e vice-versa. Porque, para mim, a espiritualidade profunda, ela se dá quando nós estamos em paz, quando nós estamos alegres, inspirados. É isso? Quando você está inspirado, as coisas mudam, as coisas transformam, o tempo fica fora do tempo. Parece algo louco, mas o tempo fica fora do tempo quando nós estamos inspirados. Porque o tempo deixa de existir como o tempo do relógio, como o tempo que bate nas horas e se torna um movimento interno, um sentimento interno. É alguém que dizia que tempo é emoção e sentimento e não algo que você vê num calendário ou num relógio. Por quê? Porque no momento que você está sentindo bem, o tempo parece passar muito rápido. No momento que você está sentindo mal, o tempo parece que demora a passar. Não é isso? Então o tempo é dado pelo sentimento, pelas emoções que a gente tem. Para falarmos de virtude e pedagogia, espiritualidade e pedagogia, nós temos que transformar essa pedagogia em algo diferente. Porque não pode ser o professor ensinando o aluno. Porque nesse nível de entendimento, nós estamos falando aqui mais do nível psicológico interno, o professor talvez saiba menos do que o aluno. Ele tem muito mais a aprender com o aluno. tem aluno que é muito mais bondoso, muito mais caridoso do que qualquer professor e vice-versa. Então, quando eu falo de pedagogia nesse sentido, é uma descoberta. É uma descoberta entre eu e você que nós vamos descobrir a espiritualidade, nós vamos descobrir a virtude. É uma descoberta interna, um movimento interno. porque quando eu falo de aprendizagem, eu falo de dois níveis de aprendizagem. O nível externo de aprendizagem, que eu chamo de aprendizagem periférica, onde nós ensinamos uma matéria, ensinamos algo concreto, e do nível da aprendizagem central, onde existem dois sistemas de pensamento. O sistema de pensamento do ego, que ensina destruição, que ensina terror, que ensina ataque, defesa, e o sistema de pensamento do ser superior, que ensina alegria, inspiração, ensina paz, harmonia, e a todo momento, querendo ou não, nós estamos ensinando um ou outro sistema de pensamento. Então o professor precisa ter consciência de que a qualquer momento ele está ensinando internamente, psicologicamente, através dos seus movimentos corporais, seu tom de voz, ele está ensinando ou um sistema de pensamento, ou um sistema de pensamento do ego, que vai trazer sofrimento, dor, e não vai trazer nenhuma aprendizagem, ou o sistema de pensamento do ser superior, que é o que inspira, é aquele que você trata o outro com bondade, que você trata o outro com carinho, com amor. Então é isso, nós estamos ensinando a todo momento. Então é importante saber que, no momento que eu pratico a virtude, eu estou ensinando uma coisa mais profunda à outra pessoa. mas não é questão de ensinar teoricamente alguma coisa, mas de viver aquela coisa. Não se pode ensinar a virtude sem viver a virtude, é impossível. Porque, teoricamente, como dizia Kusamurti, cultivar a virtude não tem nenhum sentido. porque não vamos chegar a lugar nenhum se a gente tentar cultivar a virtude, se a virtude veio de algo que a gente aprendeu, que a gente foi condicionado naquilo. Por último, eu gostaria de falar um pouco sobre sabedoria. Sabedoria é uma coisa fundamental na nossa vida. porque, sem sabedoria, nossa vida se torna destrutiva. E eu vejo a sabedoria num nível maior, num nível de uma vivência muito profunda. E, pensando nisso, como eu sou psicólogo, venho trabalhando em psicologia há mais de 30 anos, fora os meus tempos de silêncio, eu sempre tive com essa preocupação sobre a mente, como é que a mente funciona, o que acontece na mente humana. Então, pensando em sabedoria de um lado, em inteligência do outro, eu notei que eles estavam muito longe uns do outro. E aí me veio a ideia de criar um termo intermediário que eu chamo de inteligência sábia. Inteligência sábia seria um termo intermediário entre inteligência e sabedoria. Porque inteligência, eu digo que inteligência pura é destrutiva. Nós sabemos que Hitler era muito inteligente. e vários outros, outras mentes destrutivas desse mundo foram muito inteligentes, mas não tinham nenhuma sabedoria. Porque quem tem sabedoria não mata, não ataca, e se ataca, olha para esse ataque com sentido de recuperar, com sentido de aquilo ali é uma aprendizagem para a gente crescer e se aprofundar mais dentro de nós. então eu falo de sabedoria, que é algo profundo, talvez pensando em São Tomás de Aquino ou outra figura que fala sobre Thomas Merton que fala sobre sabedoria, e sabedoria é uma coisa mais divina e a inteligência seria uma coisa mais humana e então criei esse termo inteligência sábia para dar essa ponte e eu acho e a pessoa somente inteligente o ego dela se torna muito ativo por isso ela é destrutiva e a pessoa que é sabiamente inteligente ela então age guiada dentro pelo ser superior quando eu falo de ser superior eu não estou falando aqui de uma entidade eu estou falando de um estado mental um estado mental profundo de paz de harmonia de tranquilidade de inspiração principalmente essa parte é fundamental para mim eu acho que na verdade nós só vivemos a virtude mesmo de maneira profunda naquilo que eu chamo de momentos milagrosos que é o tema de um dos meus livros é aqueles momentos em que você está em frente a uma pessoa em que tudo está fluindo de uma maneira pacífica tranquila em paz e que você sai daquele encontro de maneira mais alegre mais inspirada isso isso para mim é o que eu chamo de momentos milagrosos são esses momentos que a gente vive mas para viver esses momentos nós precisamos estar aqui agora nesse exato momento e espero que o que eu esteja falando faça sentido para vocês não sei talvez não faça mas talvez faça mas eu espero eu tenho uma coisa profunda de que toda vez que eu me comunico com a pessoa ela faz parte da minha vida querendo ou não então vocês fazem parte da minha vida querendo ou não e eu tenho um compromisso comigo eu acho que uma das coisas mais difíceis na vida é não guardar mágoa é não ter raiva é não ter isso nós ninguém aqui nesse mundo está imune disso mas nós podemos estar um passo à frente e quando isso acontecer nós tomarmos as medidas necessárias para recuperar a nossa vida virtuosa e eu me dou isso eu sempre falo e é um compromisso que eu tenho comigo mesmo não importa o que você me disser não importa o quanto você tente me atingir que eu gasto um minuto só ofendido isso é uma promessa que eu faço comigo mesmo eu só consigo gastar um minuto tendo ofendido porque quando a mente está ofendida está com mágoa ela está perdida está completamente ignorante ignorante da verdade ignorante desse estado interno de paz de harmonia de tranquilidade e gostaria então de passar agora a palavra para o doutor Alexandre tá bom muito obrigado é uma alegria estar aqui no décimo encontro sobre a pedagogia das virtudes que é um evento que foi idealizado pelo nosso querido irmão Ulisses Hiddle a história de eu participar aqui eu acho interessante eu estava lá na Califórnia num evento da sociedade teosófica num lugar maravilhoso onde existem retiros encontros em Crotona e a Noemi que é professora da Unipaz me convidou para participar e durante as minhas duas últimas meditações parece que uma vozinha me falou uma série de coisas que eu resolvi compartilhar com vocês parece que existe uma voz que fala no silêncio eu acho que o Antônio conhece muito bem uma pessoa que consegue ficar não só um dia mas três anos em silêncio deve ter ouvido essa voz interior e essa voz interior me falou quais são as perguntas fundamentais do ser humano que estou fazendo nessa terra de onde eu venho para onde eu vou e a teosofia nos dá respostas muito diretas e muito verdadeiras colhidas da sabedoria que está nas religiões está nas ciências está nas filosofias mas que eu queria novamente trazer a nossa lembrança quem realmente somos nós a teosofia diz que nós somos uma centelha divina nós somos um raio do divino Deus que você pode chamar de Deus logo Alá Elohim você pode chamar de Pan você pode chamar pelo nome que quiser mas nós somos uma centelha divina isso significa que nós participamos de uma coisa chamada unidade da vida olha só que coisa importante essa unidade da vida habita o centro de cada ser meu e você diz a sabedoria divina o ocultismo prático que ela tem o centro em todos os lugares e a circunferência em parte alguma o que nos dá a noção que tudo é divino como diz a música tudo é maravilhoso ou seja nós participamos dessa divindade só que nos esquecemos disso uma criança quando nasce é linda ela quando dorme parece um Buda sorrindo se vocês não conheceram Buda olhem uma criança recém-nascida e vocês vão imaginar o que é a serenidade de um Buda mas essa criança começa a se desenvolver e precisa desenvolver aquilo que chamamos persona personalidade que no teatro grego é por onde o som passa e ela cria vontades e a psicologia diz que essa criança se torna perversa ela tem vontade isso é meu eu não vou te dar o meu brinquedo eu não quero ir pra lá eu não quero ir pra cá ela começa a desenvolver gostos e aversões ela começa a ficar egoísta mas desenvolvendo as suas emoções e o pensamento ela se torna uma adolescente e a mente dela tem a memória do gosto e quer repetir aquele gosto e muitas vezes os jovens se desenvolvem com drogas porque dão muito prazer mas por que que nós nos esquecemos da nossa divina herança que é a divindade que é a centelha divina porque nós nos envolvemos no mundo nós somos como aquele mergulhador que desenvolve uma série de veículos para atuar na profundidade mas de repente a gente acha que a gente é aquele cilindro de ar comprimido que a gente é aquela máscara que a gente é aquele snorkel que a gente é aquele pé de pato isso é muito fácil da gente ver quando a gente está num carro e alguém bate em mim você fala você bateu em mim na verdade bateu no carro que é um veículo transitório da minha personalidade eu falo você bateu em mim e a psicologia diz que aquilo é uma prótese da personalidade mas o nosso eu se identifica com a personalidade e essa personalidade é algo que veio buscar experiências buscar transformações para essa centelha divina que realmente nós somos e que o outro também é e por isso nós desenvolvemos uma inter-relação entre tudo e todas as coisas porque nós estamos ligados apesar de corpos diferentes a cada um de nós e como se fosse um corpo que tem essa unidade nós somos uma célula ou a ponta de um dedinho e a gente quer ir em relação ao mundo mas se essa célula perde a consciência de que ela faz parte do conjunto ela vai querer comida só para si ela vai querer alimentação só para si ela vai querer só o bem-estar para si vai brigar com as outras células e vai se transformar num câncer se um dedo não reconhece os outros dedos com parte da mesma mão eles vão lutar entre si há que haver essa consciência da unidade e através da consciência da unidade os grandes seres criaram as grandes religiões por isso que eles falam da importância da fraternidade da importância da compaixão da importância do amor da importância da paz da importância da inofensividade porque nós temos que ter consciência do coletivo daí a importância das virtudes do respeito ao outro que o outro é divino como eu uma das coisas mais importantes que eu acho que o Buda falou e nós esquecemos é que quando ele se iluminou ele falou uma coisa fundamental maravilha das maravilhas todos os seres são Budas ou seja nós não precisamos nos iluminar nós já estamos iluminados nós precisamos reconhecer apenas que precisamos nos purificar e nos desidentificar desses veículos inferiores que são a personalidade é o corpo físico o emocional e o mental em muitas palestras eu falo a mente é maravilhosa mas a mente mente a mente nos identifica com a separatividade por isso um grande ser como Annie Besen nos deu a oração da unidade o mantra da unidade e esse mantra é lindíssimo ele fala o seguinte ó vida oculta que vibras em cada átomo ó luz oculta que brilhas em cada criatura ó amor oculto que tudo abrange na unidade possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é uno com todos os outros ou seja através da consciência e da humildade que somos uns uns com os outros temos responsabilidade temos que desenvolver a compaixão a misericórdia e lutar pelo bem estar dos outros algumas religiões infelizmente na esfera ocidental principalmente instituíram a salvação individual da alma e isso fez com que os seres humanos desenvolvessem um temor a Deus porque tem medo da salvação da sua alma mas eu digo a vocês os grandes seres iluminados que tiveram uma expansão da consciência viram que estão unidos a todos eles sentem-se unidos a todos os seres por isso eles são felizes por isso eles buscam ajudar a humanidade por quê? porque eles não estão preocupados consigo próprios todos nós temos que chegar lá existe uma coisa chamada evolução e se nós ajudarmos uns aos outros o que se chama karma nós estaremos melhorando a nossa condição individual familiar comunitária estadual nacional e finalmente planetária hoje quando a gente vê o telescópio Hubble e outros grandes telescópios a gente vê que a gente é uma semente um pó de areia numa galáxia que está na periferia ou seja há tanta beleza há tanto movimento e nós lutamos aqui às vezes por causa de um tênis por causa de 10 20 30 reais quando eu participei no primeiro congresso de psicanálise no Rio de Janeiro ainda era um estudante e as pessoas foram falar sobre qual era a importância psicológica do dinheiro eu achei aquilo ali fantástico porque se vocês repararem bem o dinheiro é apenas papel colorido do qual a gente atribui um valor para que que serve o dinheiro o dinheiro serve apenas para agilizar as trocas mas notem como os povos botam o nome do dinheiro dólar que quer dizer dolor peso cruzeiro cruzado rublo ou seja sempre coisas negativas porque as pessoas não sabem lidar com essas trocas e a gente sempre quer mais mas o dinheiro e a mente que são capazes de trazer um bem-estar muito grande de fazer comida de trazer um avanço tecnológico também é capaz de criar canhões tanques metralhadoras de fazer campos de concentração onde seres humanos são capazes de cruelmente através de preconceitos superstições e fanatismo religioso massacrar outros seres humanos divinos em essência como ele o é então o que nós temos que fazer é resgatar a nossa consciência espiritual e quem são aqueles que resgataram e conseguiram uma consciência espiritual de verdade não apenas intelectual mas uma expansão de consciência são seres como crista como buda como moisés como krishnamurti eu estive lá eu tive a oportunidade agora de estar na árvore onde krishnamurti se iluminou é a famosa pepper tree que fica lá em ohio essa árvore morreu num raio talvez uns 30 40 anos atrás e agora ela está revivendo ela está novamente brotando isso aí é uma mensagem de esperança quando eu estive lá a califórnia estava passando uma das maiores secas dos últimos 80 anos quando eu pisei na propriedade de krishnamurti começou uma garoa e apareceu um arco-íris e quando eu cheguei perto daquela árvore eu senti uma energia muito forte quando eu saí da propriedade caiu um pé d'água se a gente tem olhos para ver a vida nos dá momentos de inspiração como ele disse são milagres mas milagres talvez talvez realmente seja a condição da nossa vida nós somos divinos em essência só que nós nos esquecemos hoje a gente fica brigando pelo cilindro de ar comprimido quando a gente tem o ar todo para respirar talvez quando a gente esteja debaixo d'água o cilindro seja fundamental mas aqui fora brigar por um cilindro de ar comprimido é uma extrema tolice toda a virtude todo o amor baseia-se na luz por isso que nós temos que buscar a lucidez a inconsciência é que nos traz a incapacidade de ver quem realmente somos e a incapacidade de ver quem realmente nós realmente somos é que traz o mal o ódio a crueldade a violência por isso para nós cultivarmos as verdadeiras virtudes nós temos que entender que existem virtudes universais que são as pregadas pelas verdadeiras religiões essas não mudam elas sempre vão existir a coragem o heroísmo a ética a bondade a beleza existem virtudes transitórias que são as culturais e existem as virtudes pessoais mas elas têm que estar atreladas hierarquicamente umas às outras se nós acreditamos que nós somos seres divinos nós temos um trabalho que a gente chama dharma que se chama missão trabalhar pela evolução da humanidade trabalhar pela coletividade trabalhar pela ecologia trabalhar pela melhoria em todos os campos de atividade humana seja na saúde seja na educação seja na tecnologia para que? para trazer a verdadeira espiritualidade na terra se existe uma manifestação divina é esse paraíso que nós vivemos que é exatamente a terra que tem vida que tem alma e que a gente precisa cuidar não só para nós mas para os nossos descendentes para futuras gerações nós estamos aqui de passagem nós somos turistas como os bons turistas não podemos deixar tudo sujo nem buscar territórios aqui porque como se diz caixão não tem gaveta nós só vamos levar o que fizermos de melhor a espiritualidade e a divindade que existe em nós só quer que a gente aprenda a desenvolver essas virtudes que são do amor e da sabedoria existe um grande mestre que foi um dos inspiradores da sociedade teosófica que ele diz que todas as virtudes vêm de apenas dois lugares do amor e do ódio esses são eternos o amor vai dar unidade à inclusão o ódio vai ser exatamente aquilo que inspira as trevas ou seja que é a ausência de luz e se a gente busca a luz se a gente busca a sabedoria nós temos que desenvolver as virtudes do amor porque por exemplo a inveja significa não conseguirmos ver o amor o desenvolvimento que existe no outro os ciúmes tem a ver com o cio tem a ver com a luta exatamente do animal que existe em nós nós temos que reconhecer esse animal em nós mas nós temos que reconhecer também o divino que habita em nós por isso temos que conhecer esse animal e domesticá-lo esse animal está no físico esse animal está no emocional esse animal está no mental concreto mas o divino é o divino cavaleiro é o divino ser que precisa desses instrumentos para alcançar a sua integralidade como disse Jung nós temos que nos tornar indivíduos ou seja não divididos é trazer esse animal para que ele sirva o divino como o verdadeiro centauro que usa a parte inferior para mandar uma seta em homenagem ao grande Deus ao grande Logos que representa o Sol Confúcio nos disse que se nós quisermos educar nós temos que saber o conhecimento das palavras olha que coisa interessante não devemos mais usar a palavra aluno aluno é aquele que não tem luz alúminis não podemos mais usar essa palavra temos que usar a palavra discípulo aquele que está aberto a entender ou como dizia Pierre Vaio nosso saudoso e querido Pierre Vaio sermos aprendizes ou seja cheios de vontade de aprender coisas novas sobre a experiência da vida que é maravilhosa não podemos ser apenas um vaso onde alguém chega e entorna sobre nós todos os seus condicionamentos como disse Krishnamurti não podemos mais usar essa palavra aluno tem que estar cortada do nosso dicionário também a gente não pode falar fulano está judiando de alguém isso está relativo a que? a judeu? as judas? de quem que a gente está falando? a gente fala sem saber e a gente usa as palavras erroneamente porque a gente não sabe o que está falando o que está dizendo temos que ter consciência de quem somos e o que falamos porque o verbo é criador é como disse o nosso querido Antônio nós temos que estar aqui no aqui e agora a gente só aprende no aqui e agora estamos todos aqui e agora presentes ou estamos com a nossa mente psicológica no dia de amanhã ou no passado que não volta mais que já morreu ele falou muito bem a mente cronológica e psicológica são diferentes quando você está com muito prazer tudo passa muito rápido quando você está num plantão quando você está de castigo o tempo demora muito a passar quando a gente é jovem a gente quer logo fazer 18 anos quando a gente está velho parece que o tempo passou muito rápido parece que ontem eu era adolescente e que agora eu já me aproximo novamente daquilo que chamam morte e a gente tem muito medo da morte e o que que é a morte? será que estamos conscientes que vamos morrer um dia? e o que que morre? a centelha? ou é esse nosso corpo que está envelhecendo? e como disse muito querido Edmar se desenvolve a famosa síndrome da sefoia sefoia juventude porque o corpo envelhece mas o espírito não envelhece jamais a mente pode estar sempre se renovando se ela está ligada ao divino mas temos que reconhecer que o corpo envelhece e com o envelhecimento vem as limitações e se nós não tivermos paciência e desenvolvermos uma série de habilidades se a gente se identificar com esse corpo a gente vai querer fazer um monte de cirurgia plástica vai fazer uma série de coisas para tentarmos reviver uma juventude que já não existe mais nesse corpo físico que vai morrer porque o tempo é invencível então temos que ser aliados do tempo e com o tempo vem a evolução e com a evolução vem a sabedoria e com a sabedoria a verdadeira identificação com que a gente tem que se identificar e a gente tem que se identificar é com essa sensibilidade como é que se aprende? Murilo Nunes Azevedo mostrou algumas vezes aqui para a gente uma vez o monge zen budista falou assim segure esse bastão com toda a força e ele segurou não, bota toda a sua força bota toda a força no bastão aí o monge num movimento rápido talvez seja um mestre de Aikido tirou tão rápido e ele segurava tão forte quando ele abriu a mão a mão estava sangrando ele falou assim aprende discípulo o apego traz sofrimento e dor o Gandhi foi levado até ele uma criancinha que comia muito doce chocolate a mãe falou assim Gandhi fala para ele eu não consigo manda ele não beber não comer tanto coisa doce não comer chocolate ele falou assim traz esse menino daqui a um mês hoje eu não posso fazer isso e aí o Gandhi ficou um mês sem comer açúcar um mês sem comer chocolate e quando a criança veio eu falo assim não coma tanto açúcar pare o açúcar e a criança parou mas ele educou como? pelo exemplo então seja o exemplo que você quer ser no mundo não adianta um médico com um maço de cigarro aqui e falar para de fumar você não vai parar de fumar ele está com o maço no bolso ele fuma né então as coisas tem que ser construídas pela sensibilidade e pela capacidade de ver o aqui e agora uma das coisas mais fantásticas que eu vi na autobiografia do Krishnamurti é que ele estava num carro indo para uma montanha e ele estava olhando a natureza ele estava olhando o motorista que dirigia e um casal lá dentro do carro discutindo sobre política talvez na época ainda da independência da Índia e discutiam acaloradamente e no meio daquela viagem o motorista atropelou uma cabra e a matou e eles seguiram em frente e ele falou assim enquanto eles discutiam sobre política eles não viram aquela cabra que acabava de ter sido morta pela imperícia ou talvez pelo excesso de animais na pista lá eles não conseguiam ver nada eles só conseguiam ver o seu ego discutindo e às vezes a gente fica discutindo sobre pontos de vista e nós temos que buscar a verdade e a verdade é uma terra sem caminhos que cada um tem que descobrir por si mesmo e que vai sendo descoberta à medida que você vai descobrindo nós temos essa possibilidade grandes seres que se iluminaram grandes seres que atingiram essa capacidade e que mostram um caminho até eles como é que é larga a sua carga nós não temos que aprender nada nós temos é que tirar larga o seu apego larga o seu orgulho larga o seu egoísmo se torna mais leve largue o apego à vida largue tudo porque vai ficar o que só a luz no final então a gente não tem que trazer muita bagagem muita experiência o conhecimento vai trazer sabedoria para a gente aprender a soltar e quando a gente soltar tudo que a gente tem a gente não vai sentir dor alguma o tema pedagogia das virtudes parece um tema sempre novo embora a educação tenha sido objeto de investigação de estudo de reflexão desde a antiguidade mas eu acho na atualidade nós questionarmos a nossa pedagogia e investigarmos uma alternativa para a pedagogia que nós vemos nas escolas é profundamente importante porque nós estamos presenciando uma crise sem precedentes na nossa história é uma conjunção de fatores que nos levam que nos levam a uma condição em que a própria civilização está em risco alguns estudiosos dizem que essa civilização já era que nós temos que preparar a próxima porque essa aí já não tem mais jeito se isso é verdade ou não não sei mas o fato é que nós observamos uma decadência generalizada em termos éticos em termos de educação de política de economia existe inclusive uma filósofa uma pensadora que dizia que nós falamos muito que existe uma crise ecológica uma crise climática uma crise educacional uma crise alimentar e assim por diante mas na verdade todas essas crises são fruto de uma única crise que é a incapacidade de nós vermos a realidade de uma forma correta e de uma forma plausível ou seja é uma crise de percepção uma crise em que nós estamos tapando o sol com a peneira nós não estamos querendo ver a realidade como ela é e continuamos a conduzir as nossas vidas as nossas atitudes como se tudo estivesse bem quando na realidade nós estamos enfrentando uma condição crítica nós estamos diante de uma crise muito forte que é uma crise da nossa civilização e como a educação é a base das maneiras é o que estabelece a forma como as pessoas veem o mundo e como se relacionam se nós mudarmos a educação nós temos como mudar também a forma como a civilização se comporta então me parece que esse estudo da pedagogia das virtudes vem assim muito a calhar nesse momento que as pessoas estão se questionando o que nós fizemos errado o que que está acontecendo com a nossa educação especialmente aqui no nosso país nós temos resultados assim muito ruins até nas avaliações internacionais então alguma coisa precisa ser feita para mudar o que está aí e o que nós observamos é que há uma uma resistência muito grande à mudança a uma tentativa de se buscar um novo modelo de relacionamento um novo modelo civilizatório existe uma inércia muito grande que alguns pensadores como o Pierre Vaio e o Roberto Crema chamam de normose aquela tendência doentia de ser normal de se enquadrar de levar aquela vidinha repetitiva aquela vidinha sem criatividade fazendo sempre as mesmas coisas com os mesmos preconceitos as mesmas manias que levam você a ser apenas mais uma engrenagem dentro desse grande sistema em que as vontades são manipuladas pela mídia em que os interesses econômicos e políticos são mais importantes do que o ser humano então nós estamos diante desse tipo de sociedade onde não há uma reflexão mais profunda sobre a posição do ser humano a missão do ser humano o que que vem a ser educar realmente então essa reflexão hoje se torna fundamental até para a sobrevivência da nossa civilização e também da nossa espécie então como o Antônio colocava nós temos que questionar o modelo de educação que nós adotamos em que você tem alguém que é o professor que sabe que tem informação que tem conhecimento e ele vai então abrir a cabeça dos alunos e colocar um monte de coisas na cabeça deles para que eles possam se tornar pessoas informadas as pessoas com conhecimento e no futuro profissionais então nós temos dado uma ênfase excessiva em formar profissionais e não formar seres humanos que é o que nós precisamos de seres humanos conscientes que saibam se relacionar que saibam viver em harmonia e que tenham uma visão clara do seu propósito na existência as pessoas hoje às vezes são estão preparadas profissionalmente preparadas para passar no vestibular mas não têm ideia de quem elas são como dizia o Alexandre elas não têm uma percepção clara da sua posição da sua missão diante da vida isso é muito triste porque as pessoas vão levando uma vida sem questionamento uma vida mecânica corrida estressante e chega um momento depois de tanto trabalhar de tanto cansaço elas olham para trás e percebem que não fizeram nada daquilo que elas queriam fazer elas levaram uma vida apenas repetitiva mecânica e vazia de certa maneira e aí já é tarde demais para conseguir recuperar o tempo perdido e fazer alguma coisa significativa então nós temos que repensar a nossa educação e me parece que uma das funções mais importantes do professor e para isso nós precisamos também educar os professores é que ele seja um instrumento para que os alunos possam despertar para todo o potencial que eles têm dentro de si como dizia o Alexandre nós todos somos seres divinos por natureza nós já somos seres iluminados já somos seres divinos só que nós esquecemos desse fato nós estamos totalmente voltados para fora e esquecemos aquele diamante aquele brilho que nós temos dentro do nosso interior os budistas dizem que todo ser humano por mais vil que seja possui um diamante dentro do seu ser no fundo do seu ser e o diamante nunca perde o brilho pelo fato de estar enterrado você pode pode ver que se você cavar numa mina que tem diamante e chegar até ele e trouxer até a tona o diamante ele vai brilhar como sempre brilhou o seu brilho estava oculto pelas camadas de terra pelas impurezas que estavam por cima dele mas na hora que você cava encontra o diamante e traz a tona traz a consciência ele passa a brilhar novamente então nós podemos buscar mergulhar no fundo do nosso ser encontrar esse diamante trazer até a superfície da nossa consciência e deixar que a nossa consciência brilhe novamente porque todos nós somos seres divinos e é interessante lembrar o que o Sri Urobindo falou ele foi um grande educador ele dizia que nós não podemos esperar para levar a vida divina depois a morte um dia talvez nós venhamos a chegar ao céu mas que a vida divina tem que ser vivida aqui na terra aqui é o campo em que nós temos que exercitar a nossa divindade ou seja nós como somos seres divinos nós devemos e podemos expressar essa divindade onde quer que nós estejamos porque nós temos todo esse potencial dentro de nós e talvez a missão mais nobre mais importante da educação seja evocar essa divindade que está esquecida no interior de cada ser de cada aluno não só dos jovens mas de pessoas de todas as idades e se nós conseguirmos fazer com que as pessoas despertem para essa luz que existe no seu interior e consigam acreditar que ela pode ser um guia na sua vida isso vai ser uma revolução porque nós fomos educados pela nossa cultura a achar que sempre o conhecimento vem de fora que nós dependemos do guru dependemos das instituições religiosas dos livros sagrados para nos orientar para nos dizer o que é certo o que é errado quando toda a luz já está no nosso interior então o Krishnamurti sempre enfatizou muito isso nós podemos ser uma luz para nós mesmos nós podemos encontrar a verdade por meios próprios independente de gurus e de quaisquer instrutores exteriores sem desprezar qualquer dos instrutores que eles fizeram um trabalho maravilhoso mas eles também apontaram para essa realidade que a iluminação o despertar é um processo individual Buda não precisou de ninguém para ensinar como ele deveria chegar até a iluminação ele sentou e tem aquele mudra até que ele aponta para a terra e diz a terra é a testemunha que eu só levanto daqui quando eu alcançar a iluminação e passou por todas as provações tentações e chegou até a iluminação porque ele se determinou a fazê-lo ele disse que ele iria chegar a iluminação porque ele sabia que havia esse potencial dentro dele e nós todos temos esse potencial uma das coisas que mais me impressionou quando eu comecei a frequentar a sociedade teosófica foi quando me disseram que todo ser humano independente do estado em que ele está um dia vai chegar a ter a estatura espiritual de um Buda e de um Cristo ou seja nós somos Budas e Cristos em potencial só que nós esquecemos nós não deixamos que esse estado búdico e crístico se expressasse em nós até hoje mas nós podemos fazer com que isso aconteça tudo depende de uma determinação nossa de tomar posse do nosso verdadeiro ser e é interessante que o yoga se propõe exatamente a fazer isso a fazer com que as pessoas despertem para que elas tomem posse do seu ser que elas despertem para sua verdadeira identidade porque nós levamos uma vida como diz o Crislamur uma vida de segunda mão as pessoas nos dizem o que nós temos que pensar o que temos de consumir o que temos de fazer então é como se alguém estivesse nos manipulando que nem os marionetes e nós não temos então uma vontade própria e nós nos habituamos nós nos enquadramos a esse tipo de vida o que é lamentável e por medo de ser diferente nós vivemos aquela vida de normosa aquela vida mesquinha aquela vida sem criatividade sem beleza o que é lamentável mas nós podemos causar uma verdadeira revolução interior se nós nos dispusermos a olhar para as coisas como elas são nós podemos todos nos tornar discípulos e é interessante que a palavra ser discípulo não é ser uma pessoa que atingiu um nível elevadíssimo em termos de espiritualidade que as vezes nós imaginamos um discípulo já é uma pessoa que atingiu um grau de perfeição muito elevado mas ser discípulo quer dizer estar pronto para o aprendizado olha que coisa bonita ser discípulo está pronto para o aprendizado está disposto a aprender não está fechado em si próprio que quando você está fechado em você mesmo a luz não entra é que nem se você tivesse fechado dentro de uma casa com as janelas e as portas todas fechadas a luz não entra e o Buda dizia justamente isso a vida espiritual é muito simples basta abrir as portas e as janelas que a luz entra só que nós relutamos em abrir as portas e as janelas nós nos encerramos em nós mesmos aquela vidinha autocentrada aquela vidinha fechada mesquinha quando existe uma luz maravilhosa que está sempre disponível se nós quisermos nos abrir para ela então o trabalho da educação é justamente despertar evocar nos alunos essa verdade de que eles já são Budas já são Cristos eles precisam apenas acreditar e exercitar essa sua divindade aqui na terra nas suas vidas aprender a ser livres inclusive a liberdade é algo fundamental no caminho espiritual e também no processo educacional uma pessoa que está presa a preconceito está amarrada a visões de mundo restritivas ela não pode aprender de fato o aprendizado pressupõe uma total liberdade de pensamento e quando eu falo de liberdade é liberdade mental a pessoa pode estar aprisionada pode estar em uma cadeira de rodas pode estar tolida das mais diversas formas pode estar oprimida mas a sua mente sempre está livre se ela realmente estiver interessada em buscar a verdade encontrar as suas verdades mais profundas ela certamente encontrará não há nada que possa impedir que nós encontremos a sabedoria e também encontremos a nossa felicidade porque ela já é uma posse nossa ninguém pode nos roubar algo que já é intrínseco a nossa natureza o que nós precisamos fazer é acreditar nesse potencial e nos abrir para essa luz que já está dentro de nós enquanto nós estivermos focados em uma vida voltada só para fora nós vamos esquecer essa luz e a educação de hoje faz isso nos faz olhar para fora não há tempo a perder nós temos que sempre ir atrás de mais informações mais conhecimento e falta aquele momento da pausa por isso que a meditação é algo que tem que ser introduzida na educação também que a meditação é o momento da pausa é o momento que você vai dizer pô eu já obtive muita informação agora eu tenho que me voltar para dentro eu tenho que conhecer o outro lado da minha natureza essa natureza mais profunda que é fundamental para que nós possamos realmente nos conhecer e se nós nos dermos essa liberdade de mergulhar mais profundamente no nosso ser aí nós vamos encontrar coisas maravilhosas e todos nós temos esse potencial então eu queria finalizar convocando a todos a exercitar a sua divindade a mergulhar mais fundo no seu ser e aprender realmente de tudo que a vida tem a nos oferecer e a vida está sempre querendo nos oferecer muita coisa se nós estivermos abertos para aceitar para acolher todo esse aprendizado então que nós sejamos discípulos todos nós e aí Legenda Adriana Zanotto